Deixa eu te perguntar, você sabe implementar o React do zero? Que aqui no canal já teve vídeo disso. E o ForMe, que é essas libs de formulário que tem pro React, você já sabe também? Tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Só que o vídeo que eu reparei que eu não tinha, foi uma das libs que eu aprendi a usar que mais mudou a forma como eu aprendi a programar. Que é o jQuery, foi a primeira libs que eu fui abrir o código fonte pra tentar entender como ela funcionava. E isso me ensinou, tipo, demais, assim. Acho que foi só isso que eu mais aprendi a programar. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar um pouquinho da história do jQuery e vou ensinar você a implementar uma versão base dele que você pode usar nos seus projetos aí e tudo mais. Com essa API aqui, ó, lendária, que a gente usa o cifrão. Enfim, esse vídeo aqui eu prometo que eu vou entregar bastante. Então, ó, só preciso que você espere passar a vinheta. Então, produção, puxa aí e bora falar de jQuery. O Ju quer ir pros íntimos. Tá, vamos lá. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tô importando... Eu nem tô importando a versão mais recente do jQuery, que é a 4. Tô importando a 3.7.1 aqui. Mas o que importa é que essa API é icônica aqui, ó. Isso aqui você vai ver em todo lugar que você vai mexer com o jQuery na sua vida. Se você vier aqui no meu browser, ó, eu consigo clicar, ver o log, ver o elemento, ó. Inicialmente, esse button não tinha classe nenhuma. Então, o que eu fiz foi selecionar o botão, adicionar classe e adicionar o evento nele. Essa estrutura do jQuery, ela é super centralizada nos elementos do HTML, porque antes da gente ter virtual DOM e todo esse conceito de separação de estado e interface que a gente tem hoje, usando React, Vue e Angular, por exemplo, essa era a forma que a gente se guiava. Era sempre baseada nos elementos, tá? Então, era sempre em cima de elementos que a gente trabalhava. Eu vou mostrar aqui pra você, por exemplo, que antigamente, hoje em dia, né, a gente pode usar, por exemplo, o Query Selector, que você passa, né, o documento da página do Query Selector e você consegue selecionar algum elemento. O pessoal usa isso hoje em dia, tanto nos códigos, quanto pra fazer script que clica no LinkedIn, ou pra fazer web scrapping, né, se você quiser criar algum robô automatizado, igual tem vídeo aqui no canal também, você consegue fazer isso. Mas o ponto é, o Query Selector só ficou disponível pra valer na versão 9 do IE, que foi ali em março de 2011. Só que isso é uma das coisas que o JQuery abraçava. O JQuery tinha uma ideia de abstração, onde ele pegava as features inconsistentes dos browsers, sem contar que isso aqui é uma feature que, assim, não existia mesmo, né? Se você quiser selecionar, você tinha que usar o getElementById ou o getElementByClassName. E essa primeira parte aqui do JQuery tinha todo um negócio muito foda, pra conseguir saber se era por classe, se era por ID e tudo mais. Então, o JQuery inventou essa forma da gente poder selecionar como se fosse no CSS os elementos no HTML. A web foi lá e implementou a função do Query Selector por padrão, tanto que o getElementById tem desde os primórdios, e o Query Selector veio depois. Mas tem outras coisas, por exemplo, fazer a JAX, por exemplo, é uma coisa que o pessoal que usava a JQuery padronizou e foi aprimorando com o tempo pra hoje em dia a gente poder usar o FET e tal. Mas aí é outro vídeo, outra história, senão eu vou me aprofundar muito aqui. Qual que é a ideia, então? Eu quero mostrar pra você como que o JQuery faz essa API ser possível. Então a gente vai literalmente implementar como que isso aqui funciona, do jeito que as Libs antigas faziam. Então, ó, eu vou comentar aqui a Lib, tal como eu fiz nos meus outros vídeos, e bora implementar junto aqui agora. Então, ó, nesse exato momento, aqui quebrou, e ele mostra aqui, ó, aqui no console, cifrão is not defined. Então ele mostra que a gente não tem nenhum cifrão no browser. Então eu vou criar isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, cadê? Eu vou até botar uma outra tag script mais aqui acima, que fica mais fácil. Então, ó, eu tenho que criar um, uma, um interrogado, um cifrão aqui, mas o que vai ser isso aqui? Então, basicamente, eu vou criar aqui um conch mini JQuery, que vai ser um objeto vazio. E aí eu vou atribuir que esse cifrão, const, cifrão é igual a mini JQuery. Beleza? Só pra ele parar de reclamar. Só que ele tá reclamando aqui, ó, o cifrão, ele deveria ser uma função, né, e não só um objeto. Porque eu mostrei aqui, né, que o cifrão é uma função, ele tá chamando aqui. Então, vamos converter isso aqui pra uma função. Então, eu vou botar aqui o parênteses e vou converter pra função. Aí ele reclamou aqui agora, ele falou que ele não consegue ler a propriedade de addClass. Qual que é a sacada? O addClass é igual ao classlist.add que a gente tem na web normal. Enquanto que o ponto on é um atalho pro addEventListen. Antigamente, o on, ele tinha um outro comportamento, ele usava o próprio on que a gente tem, tipo, do onClick ou alguma coisa que a gente tem no browser e tudo mais. Não é o que a gente vai estar usando aqui. Se eu não me engano, até a tag aqui, a gente tem, né, onClick. Isso, ele se baseava nesse aqui, que você atribuía só uma função só. E mesmo nessa época, ele já permitia você ter múltiplos eventos, tá? Que, pra quem não sabe, é essa a diferença. A gente usa o addEventListen porque você pode ter múltiplos eventos no mesmo elemento e não um só. Então, eu vou salvar aqui. Beleza, então a gente tem que ter esses dois. Então, o nosso mini jQuery, ele tem que ter alguma forma de agrupar tudo isso aqui. Então, aqui dentro, eu vou criar uma estrutura que eu vou chamar de const self pra representar o objeto que eu tô trabalhando aqui. Eu poderia estar criando com uma classe, mas nessa época também não existia classe no JavaScript. Eu vou retornar esse self aqui. E aí, dentro desse self, eu vou adicionar as propriedades que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou botar o self.addClass e esse addClass aqui, ele recebe um className e a gente vai trabalhar aqui em cima. Além do fato que o mini jQuery, ele também vai ter o selector dele aqui. Aí eu vou salvar, beleza. Show! Então, repara aqui, primeiro a gente não tinha nada, aí a gente criou a função e adicionou o addClass aqui. Estamos seguindo aqui a API bonitinha. Deixa eu só subir aqui um pouco o script pra ficar perto, beleza? Então, tem o mini jQuery, tem o cifrão, tem o seletor aqui, tem o addClass aqui. Aí ele tá reclamando agora que ele não consegue ler a propriedade on. Qual que é o lance aqui? Pro jQuery, tanto faz se você tá fazendo .on ou .addClass.on. Você tem que conseguir fazer uma chain, uma corrente da chamada das propriedades. Por isso que eu criei esse self aqui, porque aí no addClass, eu posso retornar o self e vir aqui embaixo e fazer assim, self.on e o on recebe o i20 e a função de callback que vai ser executado. Opa, self.on é igual a isso aqui e ele funciona. Beleza? Em teoria, é isso aqui. Saca só como que a estrutura ficou enxuta, tá? Então, basicamente, é uma estruturinha pequena que faz toda essa magia do jQuery pra gente. Carreguei, parou de dar erro, mas nada funciona. Então, chegou a hora da gente fazer funcionar por partes aqui. Então, eu quero ver primeiro esse button ganhando o classlist.add dele aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou, baseado nesse seletor, pegar todos os elementos que a gente tem com esse seletor aqui. Então, elements é igual a document.queryselector all e eu vou pegar aqui o seletor que a gente está trabalhando. Então, se eu der um console .log nisso aqui, self.elements, eu tenho aqui uma lista dos botões que eu tenho aqui na página. Beleza. Agora, além de pegar os botões, na hora que eu faço o add class, eu vou ter que fazer self.elements e aí, para cada elemento que a gente tem aqui, eu vou pegar esse elemento e vou fazer um classlist.add do class name. Peguei a página, dei algum erro aqui. Element is defined. Faltou resgatar o elemento aqui. Carreguei. Vim aqui. Pronto. Agora, a classe SS já existe. Então, funcionou a primeira parte aqui. Agora, vamos para o on. Então, o on vai ser basicamente a mesma ideia. Ali de cima, então, self.elements e aí, para cada elemento que a gente achou com o nosso seletor, eu vou pegar um element e vou fazer um element.addEventListener e eu vou adicionar aqui, no caso, vai ser o tipo do evento e o callback. E eu tenho que fazer o return de self aqui também. Se eu clicar aqui agora, a gente consegue fazer funcionar. E olha só que bagulho doido. A gente criou essa estrutura aqui, tá? Está funcionando o nosso arquivo normalmente aqui já. E o que a gente fez aqui é estar fazendo o que o pessoal chama de façade. Eu vou até abrir aqui para vocês. Bom, então, eu estou aqui procurando pelo pattern do façade. Se você vier em imagens, vai ter uma galera que vai tentar ilustrar como isso aqui está acontecendo e tal. Mas, basicamente, pensa que quando você está fazendo um façade, você quer ter uma API única para acessar uma coisa que é desnormalizada. Então, antigamente, para fazer a busca por seletor, era diferente em cada browser. Para fazer o ad class, era diferente em cada browser. Para fazer o adicionar evento, era diferente em cada browser. Hoje em dia, é simplificado e dá para a gente ver aqui. Mas, antigamente, isso era uma parada diferente, complexa e tudo mais. Então, era isso que o jQuery fazia. Cada uma dessas funções aqui dele tinha muito código. E o que acontece para o jQuery chegar na versão 4, no beta aqui, é que a cada versão, eles vão tirando essa compatibilidade com o passado, que hoje em dia não precisa mais. Então, é por isso que o jQuery teve tantas versões, que ele cresceu tanto assim na comunidade e que tanta gente usava e usa até hoje. Se 40% da internet usa WordPress, 40% da internet ainda usa jQuery. Então, eu acho legal você entender isso aqui. E, em cima desse código aqui, você consegue aprender bastante coisa. a gente viu o façade, que é essa ideia da abstração e normalização de acesso a algum recurso. Você viu essa ideia de fazer a cadeia de retorno, então usar o self para fazer aqui. E uma última toquinha que eu ia dar para vocês é que, antigamente, para expor as libis, era muito comum o pessoal usar essa estrutura aqui. Eles criavam parênteses, uma function e ele autoexecutava essa função. O pessoal chama isso aqui de IEFE, que é IMEDIATELY INVOCED FUNCTION BY EXPRESSION. E aí, todo esse código do minjQuery vem para dentro aqui. Então, se eu voltar aqui no nosso browser, ele vai dar pau agora. Só que aí, a gente faz assim, a gente fala aqui, window.cifrão é igual a minjQuery. E aí, tudo volta a funcionar igual a gente já tinha antes. Belezinha? Essa é uma estrutura bem comum de libis antigas. Eu estou até fazendo uma turno passada aqui com vocês. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não sabia como implementar o jQuery, manda aqui nos comentários que eu quero saber. Se você tiver alguma outra lib que você quer ver eu implementando, manda aqui nos comentários também. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui. Me conta se você implementou mais recursos, se você curtiu, compartilhou com alguém. Enfim, manda aqui, me segue nas redes sociais. Ah, e tem mais dois vídeos passando aqui do lado para você acompanhar. E eu vou, talvez deixe até a dica desse aqui do Zero React e o do Formulários. Esse é um vídeo que eu gostei muito e que eu tenho certeza que você vai curtir também. Valeuzão, tchau, tchau.